Arrumando as coisas Revirando meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida Estava jogada Num instante me vi na saudade E depressa peguei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E um retrato mostrou-me seu rosto Quando eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu sou nesse amor Que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato Quando você partiu Eu pensava que já não lembrava Nossa desventura Que tivesse curado de tudo Quanto já sofri Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse apenas um caso Dos que já vive Mas agora Mas agora Levendo seu rosto Sei que me enganei Você é o resumo Você é o resumo de tudo Que sonhei pra mim Alucinações de amor As recordações As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu sou desse amor Que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato Quando você partir Se eu sou do mundo Você quer uns Que que fosse Pois Então E SE всё